Gente, eu tô aqui andando inteirizinho e tô emocionado. Pessoa da roça, do interior. E hoje... Sempre trabalhando, correndo atrás das coisas com as pessoas. E hoje vou concorrer um cargo público aí, vereador. Eu fico lembrando, porra, a gente na roça, brocando, batendo arroz. E agora, pré-candidato a vereador, cara, de dar uma capital. Eu acho que, mesmo que o cara não ganhe, mas já é uma alegria muito ganho, uma conquista, porque... A gente lembra de sofrimento, né? E eu lembro muito a história lá do... Do José do Egito, né, cara? Fé em Deus, né, cara? Aí eu fico olhando pros prédios, meu Deus. Será que isso é possível? Já pensou se eu ganhar, meu Deus? É... Gente, é uma emoção muito grande, gente. A gente lembra das dificuldades que já passou, né? Dá um negócio assim, né?